Música 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 Como foi isso? Como começou? Quando eu fui para a família, eu fui para o que eu fiz para a família. Eu sou uma jogadora de jogador, então eu fui para a jogadora de jogador. Foi o meu primeiro tempo para jogar jogador de jogador de jogador. O primeiro tempo eu fui para jogador de jogador de jogador. Foi muito bom. Eu fui para o primeiro tempo, mas agora foi um grande processo de aprendizagem. E então, eu fui para a União. Eu sou um de cinco supervisores. Eles me disseram que isso seria ótimo. Eles me educaram sobre os aspectos de La Rose e a nossa cultura. Então, foi muito bom. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje. Foi muito bom. Como você pode ver, eu tive muito divertido. E eu estou olhando para a próxima atividade. A Santa Rosa, La Marguerite e todos os outros aspectos culturales. Você sabe o que é importante para mim? O que eu encontrei é a atenção que você está recebendo. A lota de atenção. Definitivamente. Sim, eu estou recebendo. Eu estou recebendo a royalty. E eu amo isso. Sim, sim. Sim. É a atenção que você gosta? Eu amo tudo. Eu amo muito. Você aprende muito, e é muito bom, e você pode pensar em diferentes beats enquanto você é ato. Então, eu recomendo muitos jovens, porque eu estou apenas 21 e estou gostando, e estou gostando desse processo. Então, eu recomendo os jovens de jovens também, não importa se você é uma rosa ou uma margareta, só aprende a parte de play em isso. É um bom processo de aprendizagem, e você consegue se vestir bem, e você consegue aprender muito sobre a cultura, e você consegue se vestir bem como você é, e eu amo isso. O que você diz em sua margareta? Você já fez um ponto sobre os jovens sendo um parte disso. Sim, sim, eles devem fazer parte, eu estou 17 anos, e é a primeira vez que eu estou fazendo parte de Laros King, e estou envolvendo em Laros. Então, eu convido todos os jovens a fazer parte, e eu posso fazer o mesmo que eu faço. Senhoras e senhores, eu apresento a você, King Irving e Queen Jenny, o Undoubted King e Queen. All of you gathered here today, are you willing to honor and serve your King and Queen? O Undoubtedly? O Undoubtedly? Will you, to the utmost of your power, cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments? I will. Will you pledge your allegiance to St. Rose de Limar? And will you, to the utmost of your power, ensure the continuity of our culture? Did you select that role for yourself or it was just given to you? Well, I selected that role for myself. Why is that? Why is that? That was the only role available at the moment. That was the only role available at the moment, so I had to take it. And I like that role. I guess you're enjoying it. Yes. What have you learned since you are doing this? Well, that's my first time. I learned a lot. A lot of things. I never knew that Rose had all that. And the festival. So, it was good. Thank you very much. Okay. Viva Rose! 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 Mãe 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 Amém. 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 Beaucoup de noms. Désolpe. C'est... 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 ... C'est... ... ... Bom, é que você quer jogar em uma sociedade em lá, é que é importante? Sim, é importante porque uma sociedade pode ser organizada com a lei. A lei não deve ser 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 a lei. Para garantir que tudo está funcionando, é para garantir que todos têm a lei e a pessoa que deve ser a lei. E para que a lei não deve ser a lei. Como que você quer fazer? Nós estamos na lei. Nós estamos na lei. Nós precisamos fazer isso na lei. E como mesmo? Quem quer que você não desrespecione a lei? Não, porque isso faz isso porque nós não temos a lei. Depois de nós arrumar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então você quer fazer isso? Não, tem essa dificuldade. Tudo bem, ele está funcionando. Muito bom. Eu gostaria de nos seus equipamentos. E talvez nós vamos então vive o La Roça. Vive o La Roça. Vive La Roça. Vive La Roça. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 our credit union accepted the challenge of creating legacy projects as recommended by the international cooperative body. The support given to the Library La Rose Society in hosting today's activity is in part a fulfillment of our big audacious goal, that's what we want to call our bag, and that is to ensure, to enhance the standard of living and the quality of life of our members. And this thought, this audacious goal is captured in a line of one of our La Rose songs, so it is important that we keep the culture alive. The Library Credit Union is indeed pleased to be associated with this history-making event. And I want to support our MC, our Master of Ceremonies. In all my life, this is the first time I am witnessing a coronation of a La Rose Queen and King. And I am sure it is the same for many of you in here. So I hope this experience was informative as well as rewarding. And by the same token, the Library Credit Union is giving the assurance that we will increase our efforts at preserving our cultural heritage and build a more cohesive community. On behalf of the Library Credit Union, I extend sincere congratulations and well wishes to our King and Queen, to their Majesties. May your reign be long and happy, and may you be an inspiration to our young people gathered here. It is our hope that they will make every effort to ensure that such cultural practices are not neglected. Vive la waz! Vive la waz! Your Majesties, it is often said that bad behavior receives rich rewards. We do not subscribe to this thought as we are convinced that good deeds are deserving of the highest commendations. We at the Library Cooperative Credit Union are pleased to be associated with another history-making event that of celebrating the achievements of one of our scholarship holders who attend 13 subjects and 10 of which with distinction. That person is Stacey John, one of our ladies and ladies. On behalf of the Library Cooperative Credit Union, I congratulate Stacey and humbly request that Your Majesties present to her our token in recognition of her outstanding achievement. Thank you. 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 Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia